Música Preto Que as coisas assim, não sei fazer um curtir Maneira rude, com atitude, que fazendo o spio Com estilo rude, como que esse que me tem costume Só sei que tinha flora pra cabir a fumo Foi na budiração que me perde rumo Partilha de nosso coração, faze birra uno Partilha sonhos, frustrações e partilha planos Sai na deep, que trabalha para além de anos Não faze um quarto piquinote de tamanho mundo Não faze mundo, birra nada, sempre no seu junto Não sabe a high, fala chill, nunca falta assunto Canto buquei, me domo, e faze o seguro Se tudo sabe errado, não não sabe certo E canto pesca e larga tudo, só passa por perto Minha mão que gajo, ira chill, dedica cem porcento Sabe focado no teu cérebro, fui sendo Na alma e nosso coração Só ligado com o tempo, só paixão E bem baixinho, te falo no ouvido, é tudo quem crê E eu nunca crê pra burro vir Acredita que existe mais ninguém Oh boy, minha única Na 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 na, minha única Na 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 Nha única Nananananana Nha única Nananananana Nha única Nananananana 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 Nha flow Desculpa pra cada lago Pra tudo o peso que m'angou E prometi tão mudaba E boa que é nha conforto Motivo minha sorriso Me encrenam se mil peças e vida for junto bo Tem sol que rebassou Lua rouba o cor E se ninguém é que é perfeito Busa perto perfeição Bota amor na minha peça Muita do meu coração E mundo pode pôpia Esca a saber de nada Esca hoje nos luta Esca hoje nos lagos Naqueles piores dias Gustavo le presente Nunca nos faze cheio Pouco foi suficiente E nunca capo duvido Foi tudo o que me encredeam Se existe ser feliz Dei certeza por fazer Metade nem é metade Caminho e felicidade Pro abraço fazer mais forte Te leva pra eternidade E se que for pra sempre Não te lembra pra sempre Não importa o que você fala Importante aquilo que não é Eles inventam te acusar Tentam se parar no mar E não nos solíssimos Então deixa o mundo unir Eles enganam ser igual a nós Não são mortes vezes Dura o mal que se faz Dura o mal que se faz Não é um bom que se faz Coração, só ligado, um no poder, um só paixão E meu bichinho tá falando no ouvido de todo o que crê E a minha gripa por ouvir acredita que existe mais ninguém Rainha sentindo e trono, bota em coração deslouco Gide, fará alo